Música Salve, salve galera pessoal, vou apresentar para vocês esse casebre aqui hoje, olha, está bem ruína já, fica na zona rural, mas vou falar para vocês, mas a paisagem em torno é de tirar o folho do lugar, é muito bonito, quem gosta de natureza, quem aprecia um visual incrível, vai se deliciar, eu dei uma panorâmica aqui de 360 graus para vocês sentirem como é que esse lugar é bonito, e além disso ainda tem a ruína, hoje o vídeo vai ser misto, natureza e ruína, é um casebre, uma casinha bem humilde, mas ó, vídeo feito com muito carinho, com muito, olha só, que show galera, pensa no visual, olha, é isso aí galera, vou fazer aqui pedido para vocês, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, ative o sininho, interaja o máximo possível, não deixa de curtir o vídeo galera, porque toda vez que você vê um vídeo e curte o vídeo, quando você voltar no canal, ele vai estar funcionando como um tipo de marcador, vou fazer esse vídeo que eu já vi, vou ver outro vídeo, são 540 vídeos, eu acho, 540 já, estão partindo para 600 vídeos, em breve a gente vai estar atingindo essa marca, tá galera? que show, olha, fora com a gente para o vídeo galera, olha, não pega não, aqui não, é roda, não é, não precisa nem de capacitação, olha, pessoal, fica comigo, vai com a casinha aqui ó, show de bola, a gente vai gravar para vocês hoje ó, o pessoal já está até detonada já ó, é isso aí galera, olha, que paisagem linda, vou até tirar uma foto, partiu Edmilson? agora é, olha aqui ó, está bastante ruína, tem uma outra ruína lá, só tem um hélio de uma parede ó, vem comigo ó, essa casa aqui está bem ruína já, pessoal, é um casebre tá, tem que passar aqui que, está bem detonada, mas o lugar é muito bonito tá, é um verde incrível, aqui ó, detonou uma varanda ó, só tem uns pilares aqui, já foi tudo embora, já tiraram o telhado, por aqui ó, entra para o outro lado, está melhor para entrar, o telhado bem brabo, tomou um susto com a largatixa ali, ali tem uma, tem uma ruína também, deixa eu mostrar essa daqui que está ali, lá não tem nada interessante não, deixa eu ver só um, e aí Edmilson, lugar muito bonito né, que alegria, que alegria, só que, lugar quente para caramba, eu também costumo dizer que cada casa, cada ruína conta uma história, porque há quantos anos e quantos anos atrás, morou uma família aqui, e essa família com certeza viveu feliz aqui, criou seus filhos e hoje encontra-se em ruínas né, a gente vai contando a história, quer dizer, eu acho que a ruína é que conta a história, a gente só assiste, não tem mais o telhado ó, praticamente o telhado não existe mais, aqui provavelmente, era um quarto, porque não tem a parede aqui, que a parede já caiu né, então aqui provavelmente, eram dois quartos, aqui, era a sala, por que que eu falo que aqui era a sala, porque aqui, tem a entrada para o banheiro, não, aqui é a cozinha, só que o banheirinho era aqui ó, o banheiro, o banheiro, e meu, a casinha é bem sinistra né, essa não tem risco de cair nada na cabeça não, eu chamei ele para gravar nas outras casinhas, ele falou que não ia não, que estava com risco de cair coisa na cabeça, mas é verdade pessoal, o risco é muito grande, ali a parede já está descolando, faz um like aí pessoal, deixa o like aí, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, que a gente vai produzir muita coisa boa para vocês, aqui, deixa eu mostrar direito aqui, que não vem, deixa eu ver uma passadinha, o mato aqui tomou conta de tudo, mas eu vou mostrar um bocadinho, aqui é a cozinha com o banheirinho ali, a entrada da varanda, e aqui tem um outro quartinho também ó, uma ruína bem aberta já, você viu ali a rachadura que tem na parede? Aqui ó, a casa está abrindo toda, olha ali, olha, engraçado que as casas, elas não tinham coluna não, o pessoal fazia a casa sem coluna nenhuma, não tinha assentamento, não assentava a casa, por isso que não aguentava, porque, o que acontece pessoal, as casas, né, de antigamente, ela era feita de pó a pique, no pó a pique, sim, o conceito de você fazer a estrutura de madeira, e depois botar um barrote em cima, eu acho que o pessoal depois, achou que o cimento, por ser mais forte, não precisava, mas precisa sim, na verdade o tijolo é só um enchimento, sabe disso né? Eu me lembro de uma música também, que eu também não vou cantar, pessoal, lembra de uma música, não lembra? Infelizmente, a gente não pode cantar, porque não tem direito de autorar, mas dá vontade, tem hora que a gente, está assim, em um ambiente igual isso aqui, olha isso pessoal, não dá vontade de cantar, nossa, lembra de uma canção, opa, opa, cuidado, olha isso daqui, que coisa mais linda, cara, quem vier aqui, vai querer tirar uma foto, me dar uma janela, com certeza, é né, vamos ver ali como é que é a foto da janela, olha a visão, eu já ia esquecer, o Dimilson que deu um saldo, mas é a verdade mesmo, vou até tirar uma foto aqui, Dimilson, você mandou bem, vai ficar show de bola, faltinha daqui, olha, é isso aí galera, o que a gente apresentou para vocês hoje, essa casinha aqui, na zona rural, totalmente, já em ruínas, forte abraço a todos, e até o próximo vídeo galera, e até o próximo vídeo, 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 Obrigado.